é o a a a a eu espero que vocês mais um vídeo do canal e hoje galera eu vou tentar trazer pra vocês um vídeo aqui de vários episódios aqui de elitra galera, agora sai mano, sai velho, sai bora, bora começar o mapa, para mano, você me matou, eu matei não, matou sim, sério? vídeo para, vamos lá, você virou tudo aqui, calma, bora ler tudo, olha, olha, bem vindo, é o comimapa para treinar elitra, se for gravar, por favor, deixar crédito, like, mapa, biflashgamer, spf, youtube, flashgamer, spf, mapa em beta, versão, sai, 0.1, jogue na versão, 0.17 barra, 1.0, não use cheat, isso é trapace, mas eu estou usando esse cheat, porque se eu, se eu descer e eu não morrer, eu vou ter que dar barraquinha, ai, pô, vai, 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 vai. nesse caso eu não consegui, vai, ikkeirinho. É, é, tem que ir ao mesmo tempo viu? Não! Não, poxa! Eu tenho que correr logo! Vai, 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 vai. eu não consegui agora tá indo aí que ela também são de poção de poção de poção de poção de ela é ela que é a nossa não é só não para ver e aí e aí você vai cair o outro para deixa eu ler aqui tá tá sim leva completo parte 2 em construção compartilha de um mapa se tiver gostado para você vai cair para para não mas eu já venci aqui e bora para o próximo mapa agora galera eu vou estar aqui gravando um mapa é que é um mapa bem difícil esse aqui parece que vai ser o último mapa aqui mesmo que a gente vai gravar porque ele é muito super difícil vai ser uma corrida aqui entre eu e o snow e galera se você estiver assistindo é já deixa seu like se inscreve no nosso não foi inscrito ainda e é essa foi mais uma de bora é isso já foi não não vale não vai valer não vai valer não vale você nem deu game mode não eu não sou não você nem deu game mode para que deu game mode mano para você nascer aqui a mesa eu não dei esse palponte eu quero dizer esse palponte é meio difícil barra e eu vou eu vou tirar esse pé até aqui daqui a pedainho já tá na minha mão eu já estou aqui não sei lá eu vou te dar a cabeça dele mano pra que vai querer matar o Ender Draga pra dar a cabeça pra alguém vai Ender logo pera ai, quando você mata o Ender Draga, como é que você pega a cabeça dele? não sei, vai calma, calma não me deu um pé, foi? foi, tô no criativo tá não calma, 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 não me dá a droga se você for um pouquinho mais pra trás agora, passa, dá Spawn Point Spawn Point, beleza vou passar, vou dar Game Mode Skimal barra dá primeiro Spawn Point Game Mode depois Skimal Spawn Point agora dá primeiro Spawn Point barra Spawn 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 deu Game Mode sua camisa tá indicando bora ó ó ó ó fica falando Ender, não fica falando Ender oi, doido, vem cara, que boa com você, hein? minha boca mexe oi mano, olha pra mim oi, eu tô me acendo que legal ai, para treino 3,2,1 geme oi 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 parece que esse aqui talvez eu ganhe, talvez porque tem azenerpios ainda nossa tá travando demais, chances são 14, eu vou esperar subirem um pouco nossa mano, 19, sobe mais um pouquinho, não, não pra descer, é pra subir, 1, 2, 3 ai não, 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 morri, 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 era pra mim voltar pra me pegar a porção de super pulo você tá fazendo o que meu filho? mas não ia dar tempo em você eu tava aqui, eu morri eu achei que você tava lá olha, olha, eu fui muito alto bora, 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 1, 2, 3 e vai, vai eu ia te bater você tá indo alto igual eu, só que agora consegui seguiu? consegui, já achei esse ai, eu tô em cima da casa, eu tô em cima olha pra cima olha pra cima não, eu vou dar espampo ponte aqui embaixo não, vou dar espampo ponte lá em cima devagar, devagar devagar calma, me espera, espera, espera vai sobe não, tô falando, eu vou entrar aqui eu tô aqui no barco também eu imaginei que você ia me derrubar, então eu fiz isso logo eu fiz isso logo eu fiz isso logo eu não vou derrubar não beleza, agora bora começar bora desculpe aqui logo, que é mais fácil não, 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 deixa no baú não, 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 aqui não por que, mano? é mesmo a gente tem que colocar elite no baú não, 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 deixa no baú eita, esse aqui a gente esqueceu deixa no baú 3, 2, 1, 3, 2, 1, vai eu sei que a gente não vai morrer a gente vai chegar claro nossa, que merda que merda eita, pra ter tudo isso tô de querer olha onde eu tô aqui merda olha, tem uma elite ali onde eu tinha morrido nossa, que sortudo eu tinha morrido aqui merda, vou cair de novo é bom, eu já vou pegar aqui minha elite você já tá empolido? eu já, tô falando pra aqui calma, me espera e daqui a corrida bom, eu caí merda daqui a corrida é um negócio de estar esperando o outro ah, não, não, não eu vou botar lá pra cima barra de mimol aqui eu vou botar de mimol aqui e agora no criativo porque aí a gente vai botar lá olha, eu vou pegar bastante elite aqui, véi minha elite acabou tudo tá, a gente vai voltar aqui ah, eu vou voltar, mano pega a elite, ó não, a gente vai voltar aqui porque aí fica fácil que eu pular aqui não, se eu pular alto daqui é, tipo, a gente vai conseguir passar por um lado e lá, e lá, e lá e lá, e lá claro, tem ninguém tem que ir de nada é, enquanto você vai ficar morrendo toda hora eu vou ficar aqui passando mano, eu tô colocando minha elite ali no baú sério cuidado calma mas aqui lá não vai eu não vai te deixar do alto tem que minha elite ali no baú pra quê? aqui, mano, no baú já tô com a elite que estamos em cima de você agora oh, nós estamos vendo? estamos vendo? estamos vendo aqui, cima e cima, e cima tá, e aí e aí não, não, sim é, isso olha, escreveu com vale frequente hoje não, não não viu, você vai ficar muito bem até aí é, nasceu aqui tá pra você vai, que, tá não viu ok tem o que vai ficar acho que vamos cheirar valer aqui em baixo Ruby coruber aí łą ok não é ai Porque é Então vamos lá. Se eu não sei nada, eu não tenho um limite Desculpe subindo Eu perdi Ai esqueci daquele negócio de subir pra cima Não quero fazer o que eu tava fazendo De meio, eu ia esqueci Sai mano Me perdi, me perdi Eu só vou fazer a minha vez Olha a melhor posição pra pular nesse meio aqui Olha A melhor posição pra pular é a minha A melhor posição pra pular é a minha Por que o cara tem esse meio? vai no meio pode ir eu morri olha onde eu estou mamãe o cara fez um homem infinito esse mapa oi acho que ele escreveu infinito ele quebrou muito ele quebrou muito ele pegou de muitas coisas mas ele deu esse mapa também eu vou fazer esse mapa eu vou fazer esse mapa na imagem eu vou fazer esse mapa eu vou fazer essa foto tá muito difícil ai não 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 eu vou fazer essa foto 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 eu quase que eu consigo passar não sei que tem todas aquelas barras que eu tenho que passar eu posso ultrapassar todas elas e a bacana sua ele ainda tem o baú da indecis eu vou passar eu vou deixar ala vai nela não 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 É isso aí? 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 Ah! O que está acontecendo? É isso aí? É isso aí? Não, não, não. Não, não, não. É isso aí? É isso aí? Não! Socorro! Eu não vou te segurar. Eu sei como que está aqui, mas eu vou te segurar. Eu não acredito bem aqui! Eu não acredito bem aqui, eu não vou! Escuta! Eu vou dar a minha mogie não foi? Não, mas eu não vou não, eu juro! Eu liguei a dar. Eu vou fazer esse passo já aqui. Então eu me pera, pelo menos, que só tá cozido. Eu acho que você não conseguiu de verdade, porque... Por quê? Por quê? Por quê? Pra não conseguir ser o próprio barra, que tem um minuto. Não! Não! Então, o cu... Você está entrando o meu fantástico, né? Estou tentando... É super divertido e rafado. Você pega o meu fantástico! Você pega o meu fantástico! Você pega o meu fantástico! Ah não! Você está fazendo o meu fantástico! É... Eu morri! Eu estava fazendo o meu fantástico! Eu estou fazendo o meu fantástico! Eu estou fazendo o meu fantástico! Eu tive que cair! Eu também caí! Eu não vou! Eu estava de mod, eu vi o seu sublinho! Olha o que eu estava fazendo! Eu vi! Eu estava na sua frente! E eu estou! Boa, não é bom! É, já que você está com o meu fantástico, ele é um golpe! Eu tenho coisa de 10 minutos agora! No meu fantástico! O que você está fazendo? Você está fazendo o meu fantástico? No meu fantástico, você não vai fazer o meu fantástico! Só a minha fantástico! Aqui olha... Eu estou fazendo o meu fantástico! Aqui embaixo... Aqui embaixo! Deve um fantástico! Deve me mostrar o meu fantástico! Não... Que mais aqui! Ah, haha! Que meいました! Não pode agora não Botei de mais 2 litros no baú Calma, não vem não, calma, calma Por favor que nada Por favor, não vem Pode que nada, eu vou ter Por favor, não vai Não, não vai não Eu vou Já tá voando, não tô vendo Não vale, não vale Ah não, não, para, para Para, para, para 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 Ah não Ficaram o funcionário mudar E cada um Non venir Correr,5 E aí, para com isso, você não está tentando inserir o mapa. E aí, você? Como assim? Você não está querendo inserir, tá? Você está querendo ser noob. Obrigado por ser noob. Que bom. Noob. Noob. Oi, eu me passando por cima de você agora. Oi? Não para dizer. Tchau. Tchau. Cadê a gente aqui do baú? Você já deixou aqui? Tomei. 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 Eu estou pegando. Minha! Onde está ochomo? Jesus tá arru9? Primeiro,�icê. Mandaнизwor8. author1. Isso diz. E dá 16 minutos de tempo, entendeu? Cuida logo! Ei, bala, bala, você tá me vendo? Eu não. Mas eu tô mais fácil. Eu vou falar agora! Que merda! Eu tô aqui, né? Ainda vi o que você falou. Ainda que você não falei, eu tô me vendo. Nossa! Caraca! Nossa! Tu tá indo ver, mano? Eu quero, olha, olha. Tá fazendo meu Deus. Meu Deus, eu tô me vendo. Eu tô me vendo. Eu tô me vendo, eu tô me vendo. 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 Olha pra trás mesmo. Olha pra trás mesmo. Olha pra trás mesmo aí embaixo. Tem que ter. Corre. eu estou te metendo lá na frente caiu de novo eu quero para não fazer a passear no seu mundo me dá um defluxo me dá um defluxo me dá um defluxo me dá um defluxo tá, 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 vou dar um defluxo quando chegar lá, dá um defluxo me dá um defluxo me dá um defluxo te desligue me dá um defluxo te desculpe me dá um defluxo me dá um defluxo me dá um defluxo tchau M Carmen meu defluxo tudo bem eu estou me pergunto eu não tenho defluxo eu tenho um oi não oi 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 E aí Passo! Passo que que é ela recordada! Respirando isso ao mesmo tempo,05! Desculpa então! Não sai daqui! Ó velho por favor Sai daqui O que é? Eu ganhei o papa! Eu ganhei o papa! Que que eu vou? Socorro, 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 socorro Eu ganhei esse, eu ganhei esse Eu ganhei o papa Tchau!